Nem mesmo a movimentação da área impediu a ação da quadrilha. Tudo foi filmado pelas câmaras de segurança de uma loja na rua 5 de novembro em Afogados, no Recife. O homem de bermuda jeans e camisa verde chega num gol vermelho e para em frente à moto amarela. Ele pega algo do veículo antes do motorista sair. O suspeito fala com um dos motoqueiros de camisa vermelha que estava atrás do carro. O homem segue no sentido oposto à moto e, em seguida, volta simulando estar ao telefone. Ele se aproxima da moto. Outro motoqueiro tenta estacionar ao lado e o homem disfarça e até se encosta no muro para despistar. O suspeito senta na moto, liga e dá partida. Durante a manobra, ele quase bate em outra moto. Ele deixa o local sem levantar suspeitas. Sem querer mostrar o rosto, o dono conta que percebeu o furto quando saiu da empresa para fazer um lanche. Quando eu saí para fazer um lanche da empresa, eu vi que a moto não estava no lugar onde eu parei. Aí eu procurei, vi uma câmera próxima, procurei o proprietário dessa câmera, solicitei a filmagem e levei à delegacia. Então, tentando identificar a quadrilha ainda. Obrigado. Obrigado.